Voltou a se pronunciar a favor da direita nas redes sociais, hein? O Elon Musk voltou a fazer postagens dando força para a direita e provavelmente já refletiu no desespero do Lula, no medo do Lula. Olha quem apareceu de novo. Olha quem voltou a aparecer para defender a direita, para questionar a esquerda e o comunismo e o Elon Musk já vem deixando muito esquerdista de cabelo em pé de novo. Quando todos achavam que o Elon Musk poderia ter sumido, poderia ter desistido dessa situação de apoiar a direita na América do Sul, ele aparece, ele fez uma postagem que eu vou mostrar aqui, tá? Nesse vídeo, e já deixou o Lula desesperado. O Lula já fez um desabafo que virou piada aí nas redes sociais, virou piada na internet o desabafo do Lula. Por quê? Porque o Elon Musk voltou a aparecer. O Elon Musk voltou a apoiar a direita nas redes sociais. E a gente sabe que o bilionário sul-africano, ele está deixando a esquerda de rabo preso, ele está deixando a esquerda bem tensa nessa situação. Eu vou mostrar aqui a postagem que o Elon Musk fez relacionada à direita. O Elon Musk que já apoiou a situação do Bolsonaro, apoiou o Donald Trump, segue apoiando o Donald Trump nos Estados Unidos e apoiando muito. E agora eu vou mostrar a postagem que ele fez, que repercutiu muito na América do Sul, tá? Por quê? Porque quando todos achavam que o Elon Musk estava sumido, que o Elon Musk não ia mais falar sobre a situação, olha aqui a postagem que o Elon Musk fez no Twitter. E, claro, o Javier Milley, presidente da Argentina, repostou. Eu vou até ler aqui pra vocês, ó. Elon Musk. Se não frearem, se não pararem o Milley, a Argentina terá um crescimento surreal e uma prosperidade como não tem nos últimos 100 anos. O Elon Musk, ele sai em defesa do Milley. O Milley que é o grande adversário da esquerda hoje na América do Sul. O Milley que vem combatendo muito o governo Lula no Brasil. Inclusive, agora, teve aí a ordem pra ele repatriar os brasileiros que estavam na Argentina do 8 de janeiro. A secretária de Segurança do Milley reagiu de uma forma que parece que eles não vão extraditar esses brasileiros. E aí o Elon Musk gerou muito burburinho na América do Sul porque ele pronuncia esse apoio ao Milley. Ele deixa claro, se não pararem o Milley, a Argentina terá um crescimento e uma prosperidade como não tem nos últimos 100 anos. O Elon Musk fez essa defesa do Javier Milley. O Elon Musk contra o barulho da direita de novo na América do Sul. E nos bastidores, tá? Lá nos Estados Unidos, se fala que o Elon Musk não vai recuar dessa luta pela direita, não só nos Estados Unidos, mas também na América do Sul, tá? Essa é a última postagem do Elon Musk. É o último pronunciamento dele com relação à direita na América do Sul. E esse pronunciamento do Elon Musk, ele gerou revolta e gerou desespero na esquerda, tanto na Argentina quanto no Brasil. Eu vou mostrar pra vocês a reação do Lula ao Elon Musk, porque o Elon Musk voltou a aparecer. Muita gente me perguntava, pô, pilhado, o Elon Musk não vai mais falar nada? O Elon Musk sumiu? Mais uma vez surge o Elon Musk pra falar sobre a direita na América do Sul. E aí o Lula, mostrando um baita desespero com a relação do Elon Musk. O Lula tá repercutindo aí em todas as redes sociais. O Lula tá virando uma piada hoje, tá? Nas redes sociais. Por quê? Porque ele fez um desabafo no exterior que tá virando piada internacional, tá? Não é uma piada do Lula, não é uma piada no Brasil. O Lula virando piada internacional. Olha o que disse o Lula. E aí eu vou deixar clara a hipocrisia do Lula. O Elon Musk incomodou, o Elon Musk atiçou a direita na América do Sul, e aí o Lula, no exterior, tentou atacar o Elon Musk. E veja o absurdo que o presidente, ignorante do Brasil, falou no exterior. O Lula tá virando piada por isso, não só aqui no Brasil, tá? Ele tá virando piada internacional. Essa declaração aqui que eu vou mostrar do Lula, ela repercutiu em todo o mundo. Veja o que ele fala. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Olha aí. Responsáveis pelas riquezas deles. Não, eles que são responsáveis pelos empregos desses trabalhadores. E o que eu quero deixar claro nessa hipocrisia do Lula, pedindo like de todo mundo que tá aqui na live. Por favor, galera, todo mundo deixa o like aqui na live, porque quanto mais like, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo, tá? Então todo mundo deixa o like por esse reaparecimento do Elon Musk. É o Elon Musk voltando a se pronunciar. E eu peço o like de cada um de vocês que estão com a gente aqui na live agora, pra que a gente volte a ter uma grande audiência aqui no canal pilhado, já que a gente tem sido muito limitado. O Lula fala dos bilionários. Veja o nojo que ele fala dos bilionários. E depois eu vou mostrar por que ele é tão hipócrita. Olha como ele fala com nojo dos bilionários. Olha aqui, olha aqui. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra vão ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Olha aí, ele fala dos bilionários com nojo, né? E aí se relacionando ao Elon Musk. E aí eu pergunto, por que o Lula não fala com tanto desgosto dos bilionários que se encontram com ele, que foram presos por corrupção, que foram acusados de corrupção, que ele botou pra construírem petrolíferas em outros países da América do Sul? Por que o Lula não tem esse desgosto desses bilionários? Por que o desgosto do Lula, quando ele fala a palavra bilionário, é só relacionado ao Elon Musk? O que eu peço pra vocês repetirem é isso. Olha o tamanho da cara de pau desse presidente, que ele se encontra constantemente com bilionários. Não vou falar nomes, bilionários condenados de corrupção, bilionários acusados de corrupção, acusados de lavagem de dinheiro. E ele tá sempre com esses bilionários. Já o Elon Musk, que é um bilionário, que pensa diferente dele, aí não pode. Então, é uma situação bizarra. E só pra gente fechar essa live, não menos importante, eu quero mostrar um áudio que vazou de uma influenciadora de esquerda assumindo uma milícia digital da esquerda nas eleições. É muito importante vocês escutarem esse áudio, porque eu quero ver agora se vão acusar de milícia digital, se vão acusar de maldade, se vão acusar as fake news. Olha o que vazou, que tá repercutindo muito, tá, na imprensa, de que o Janones comandava uma milícia digital da esquerda. É o que diz esse áudio que eu vou mostrar aqui. Peço like, hein, galera. Like de todo mundo. Quanto mais like, mais visualizações a gente vai ter. E eu preciso do like de vocês pra gente voltar a ter audiência aqui no Canal Pilhado. Olha esse áudio, que absurdo. Olha isso. As influências, a esquerda, progressistas, estamos aqui. Vamos botar de novo aqui, desde o início. As influências da esquerda, progressistas, estamos exaustos. O Lula tem que meter logo um Janones na comunicação pra ele poder contar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, a campanha, o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. A gente já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele pra saber do que ele tava falando, pra saber sobre o que eu ia falar. Era ele que tava faltando. E aí, os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas desmentiam as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news. Era, sabe, uma pequena, né? Uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones, teitar isso e pautar que tá falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto pra que a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha uma, né? Tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Olha isso. É uma influenciadora de esquerda assumindo uma milícia digital de esquerda. E a gente segue mostrando tudo aqui, galera. Por favor, finalmente a gente voltou a bater mais de duas mil pessoas numa live. O YouTube não tá recomendando o nosso canal. Vamos voltar. Mas eu conto com o apoio de vocês. Todo mundo que estiver aqui, deixa o like, galera. Não sai sem deixar o like. Porque quanto mais like, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo. Mais pessoas vão assistir a esse vídeo. E a gente vai retomar. Eu acredito e eu não vou me calar. Então, todo mundo que puder, ande o myself, Agora... Tchau, tchau, tchau. E aí E aí 감 tenha e CHRIS E aí Obrigado.